Olá, eu sou professora Bruna Lavinas do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal Fluminense e hoje estamos recebendo aqui no Saúde Consciência a grande professora Vânia Fontanela. Professora, muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-la aqui conosco, que dispensa a apresentação, né professora? Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui com vocês no programa de pós-graduação da UF, nessa comemoração do seu décimo aniversário. Isso, isso, a gente fica muito honrado e muito feliz também. Bom, primeiro professora Vânia, eu gostaria de saber, né, quem é a professora Vânia que você se apresentasse para nós. Bom, eu me graduei em odontologia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Panamá, há muito tempo. De lá fui ao Rio Grande do Sul, fiz especialização, mestrado e doutorado nas áreas de radiologia, estomatologia e cirurgia bucomaxil. Logo em seguida, me tornei professora, fui, sou recentemente aposentada da Federal do Rio Grande do Sul e tive a honra de ser a presidente da ABNU na gestão 2018-2022, certamente o período de maior aprendizado da minha vida profissional. Caramba, muito bom. Hoje estamos recebendo a professora Vânia para conversar um pouco sobre o ensino na pós-graduação. Ensinar é uma arte, né, professora? E quando a gente fala em saúde, eu acho que é uma arte mais complexa. E dentro da pós, nós temos vários obstáculos e várias vitórias também. Bom, na sua história toda, com toda essa bagagem, o que você poderia trazer para nós? Quais são os principais desafios no ensino na pós-graduação em saúde? Perfeito. Bem, na pós-graduação em saúde, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação à população. Nós estamos formando a elite dos profissionais, os futuros pesquisadores, os futuros docentes, né, que vão, de fato, formar os profissionais de saúde no futuro. Nós já tivemos uma mudança de cenário bastante importante nos últimos anos, nas últimas duas décadas. Nós migramos, por conta do Plano Nacional de Educação, para um modelo de formação de docentes e de pesquisadores. A indústria odontológica também passou a se fortalecer no Brasil e a receber mais mestres e doutores em seus quadros. Eu vejo como desafios cumprir um curto espaço de tempo de formação de um mestre, com todos os quesitos necessários para a formação de um mestre. A questão da didática e a iniciação à pesquisa, com as métricas que o nosso sistema de avaliação da CAPES coloca para os programas. E isso não é, de forma alguma, uma crítica, porque esse sistema é absolutamente um sistema de avaliação de sucesso, um modelo que se provou bastante importante, tanto que colocou o Brasil no cenário internacional de forma bastante expressiva em relação à produção científica. Então, eu acho que talvez a forma de receber o mestrando e de torná-lo apto com todo esse percurso, em dois anos, às vezes um pouquinho menos, por conta dos processos seletivos, acho que é um dos principais desafios. E se você me permite, eu gostaria de dizer que talvez a melhor forma de minimizar essa questão seja uma iniciação científica muito forte, que vai preparar aquele estudante de graduação para já ter alguma bagagem quando ingressar na pós-graduação no Instituto Senso. Sim, a gente observa que quando os professores do programa têm uma linha bem consolidada, onde o aluno de graduação está inserido desde o início, geralmente na iniciação científica, a gente tem a extensão também, esse aluno já fica mais apto e tem mais paixão em ingressar no nosso programa. Então, realmente, essa sua dica é algo muito valioso que a gente vê na prática. Perfeito. Bom, eu acho que algo muito importante é a gente também conseguir formar esse mestre, e agora no programa a gente vai ter o doutorado, o doutor também, para o mercado, com as expertise que o mercado brasileiro ou até que salva internacional necessite. E aí, assim, hoje, como você tem todo esse panorama geral do nosso país, o que você acha importante a gente desenvolver nos nossos alunos para estarem mais aptos a esse mercado? Perfeito. Bom, em relação ao mercado da indústria, é bastante simples, porque é relativamente simples, formar um pesquisador qualificado, capaz de fazer uma pergunta de pesquisa e de respondê-la adequadamente, com método, e talvez algumas habilidades gerenciais que nós, na formação em odontologia, muitas vezes não desenvolvemos, e até de marketing, de relacionamento. Agora, a formação do docente, daquele pós-graduando que quer ser professor, ela é bastante delicada hoje pelo cenário do ensino odontológico no Brasil. Nós temos as nossas diretrizes curriculares nacionais que orientam a formação nos cursos de graduação e nós vamos formar um cirurgião dentista generalista. E o pós-graduando, ele está chegando cada vez mais na fronteira do conhecimento de uma área de especialidade. Então, há muito conflito entre o docente especialista formando um graduando generalista. Porque, muitas vezes, nesse processo árduo que é a pós-graduação, ele vai pesquisar muito laboratório, eventualmente, dependendo da área, ou mesmo pesquisa clínica, mas ele precisa aprender a orientar em clínica um generalista. Isso é super importante. Sim, é complexo. É se libertar desse preconceito de que eu sou doutor em estomatologia, eu só posso ensinar estomatologia. Não, eu posso orientar o meu estudante num plano de tratamento. Óbvio que muitas coisas eu vou ter que consultar meus colegas. Sim, sim. Então, essa visão, eu acho que é bem importante que se mude, porque é isso que o mercado do ensino está buscando. Pessoas que produzam, saibam produzir ciência e saibam orientar na clínica a formação de um generalista. Sim, sim. É bem interessante esse fato. Eu também sou da estomatologia e, muitas das vezes, a gente vê o estomatologista não entrando nas clínicas integradas. E eu acho que é um retrocesso, porque realmente todos têm que estar em conjunto. Falando agora dos docentes que já estão em atuação, e mesmo por experiência própria, eu atuando em radiologia e estômago toda uma vida, entrando na clínica, a gente precisa se despir de uma série de preconceitos, a gente precisa estar disposto a admitir aquilo que a gente não sabe e aprender. Então, é um exercício que, para nós, professores, com mais tempo de atuação, foi, com certeza, mais difícil. Para o jovem docente e hoje, já fica muito mais fácil ingressar pensando que ele vai orientar a formação de um generalista. De forma geral, muito bom. Bom, acho que algo que é muito preocupante, a gente está falando de pós, então vou focar na pós-graduação, são a quantidade de cursos que nós encontramos, tanto na graduação, mas não é só na minha área, vou deixar para a coordenadora de curso, quanto para a pós-graduação. Muitos cursos também abertos. E o que, na sua opinião, você pode trazer a respeito disso, se o mercado também vai conseguir absorver tantos mestres e doutores que nós estamos entregando? Certo. Bom, nós tivemos, historicamente, nas últimas décadas, uma curva, uma curva importante. Houve uma expansão que estava orientada pelo Plano Nacional de Educação, tanto da graduação quanto da pós. na graduação, nós vamos deixar para falar, né? É, é. No outro momento. Mas, na pós-graduação, eu vejo que nós ainda temos muito espaço para formar mestres e doutores. Nós ainda temos muito para qualificar quem quer fazer uma prática baseada em evidências, né? Então, quem quer ser docente num curso de especialização, por exemplo. Existe muito, muito mercado. Eu não vejo com tanta preocupação a expansão do estrito senso. Porque, pela característica do curso, de dedicação, de exigências, nós vamos ter, de fato, um filtro natural fortalecendo esse processo. Me preocupa é, que não é o caso aqui, mas eu acho que tem que registrar, é o quanto o lato senso está completamente invisível aos nossos olhos. Porque hoje, os cursos não são obrigados a estarem registrados no Conselho, podem estar registrados só no Ministério da Educação. E, principalmente, no pós-pandemia, nós tivemos uma proliferação muito grande para compensar o déficit natural daqueles egressos daquele período de experiência clínica. Então, isso sim me preocupa. Eu vejo que a pós-graduação lato senso brasileira precisa de uma atenção um pouco mais regulatória, no bom sentido. Sim, sim. Realmente, muitos cursos, né? Na parte de lato senso. Bom, para finalizar esse primeiro bloco, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos. A gente acabou de ter um processo seletivo, então os mestrandos vão assistir, já, já também os doutorandos. Se você deixasse uma mensagem para eles. Perfeito. Bom, a minha mensagem, inicialmente, é de cumprimentá-los pela escolha. Fazer pós-graduação é tornar-se melhor. Partimos deste princípio. Vocês vão aprender muito, vocês vão errar algumas vezes, mas vocês sairão daqui com certeza muito mais preparados como docentes, pesquisadores e, principalmente, como cidadãos responsáveis pela formação dos profissionais de saúde do nosso país. A pós-graduação, ela é duas alegrias. Uma quando a gente passa e a outra quando a gente termina. Com certeza. São duas alegrias, como várias coisas da vida da gente. A gente não sabe que vai ficar mais feliz quando terminar do que quando começou. Brincadeiras à parte, é uma experiência super importante. Uma experiência que no sistema brasileiro nós temos uma proximidade muito grande com o orientador. É quando nós fazemos networking, nós vamos conhecer as pessoas que serão líderes em diversas áreas daqui a alguns anos. Então, aproveitem bastante e é sobre isso que eu vou falar amanhã. Como não deixar para amanhã o que você já deve começar a fazer hoje para ser um docente, um pesquisador de sucesso. Boa sorte a todos. Muito obrigada, professora. Muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui comigo. Já, já, então a gente vai para o próximo bloco. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. Obrigado.